Ele pegou, ele é santo, ele é justo, me venceu, me venceu, me venceu Aí papai manda o anjo descer, tira a pedra, ele vai voltar 5 horas da manhã Quem é que vai desesperado, com vazia de bálsamo, para embalsamar o resto mortais Para demorar mais, Maria, Madalena e outras mulheres Quando chega lá, está vazio, tem mais ninguém Começam a chorar, aí o anjo diz, mulher, por que vocês estão chorando? Por que roubaram o corpo do nosso mestre? E nós não sabemos para onde levaram, os anjos disseram, não, não roubaram não Ele lembra que ele pregou, ele está vivo, ele não está mais aqui, porque ele já está vivo Ele venceu, ele voltou a viver, ele está vivo Aí Paulo diz, aonde abundou o pecado, super, 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 abundou A graça, a graça é maior, a graça é maior, a graça é maior, a graça venceu Ah, caramba Ele vence Lembra que eu disse que a morte jogava tudo para baixo Aí ele agora em espírito desce lá embaixo E prega para aqueles que o pecado não foi imputado Porque não havia lei na geração de Adão Ele prega desde Adão Ele prega para eles não terem desculpa no juízo final Aí ele olha para a morte e diz, me dará chave Agora eu que vou reinar Aonde a morte reinou, agora é a vida A morte reinou pelo pecado Mas a vida é pela graça, a vida é pela graça A vida é pela graça, me dá a chave do inferno E do, vai, vai, vai E pega o cativeiro de baixo E diz, agora é para cima Quem está em mim é para cima Quem está em mim é para cima É por isso, gente Que no século XXI Eu recebo ligação de gente famosa Dizendo, Bento Tu chegou no ápice Todo mês tu viaja para pregar fora do Brasil Tu prega nas maiores convenções Nos maiores congresso Não precisa provar mais nada Para que sua camisa Para de pregar Pentecoste Bíblia A nova geração nem com lenço manda mais Prega o coach É bom É bonito Prega a psicologia Tu vai ganhar dinheiro fácil E tu vai ganhar dinheiro em muita agenda Eu digo, não Eu não posso Eu fui chamado para ser Pentecostal A minha identidade é Pentecostal Cadê a geração Pentecostal? Ainda tem Ainda tem Deixa eu ver quem vem comigo Eu vou continuar pulando Eu vou continuar correndo Eu vou continuar falando línguas estranhas Porque é pela graça É pela graça É pela graça Olha que coisa linda Com a chave da morte Aí Paulo diz A morte reinou São até Moisés Ele volta para o julgamento Davi sabia Que quando ele vencia uma guerra Que vinha para Jerusalém Os portões de Jerusalém Não comportavam a glória de um rei vencedor Tinham que aumentar e alargar E mesmo assim não cabia Aí Davi profetiza do Espírito Santo Levantai a cabeça Aumente os portais da eternidade E deixa entrar o rei da glória Quem é ele? É o Senhor Valente Poderoso na batalha Ele entra no céu E João ainda chorava Porque o julgamento era condenatório Aí o anjo com a voz grossa, forte Começou a gritar João Precisa chorar, mas não Eis o leão da tribo de Judá A raiz de Davi Ele venceu Ele venceu E ele é digno De tomar o livro De quebrar o selo E de o ler Aí João diz Que ele vai diante do que estava sentado no trono Pega a sentença Controla com condenatória Com todas as provas robustas Ele diz Não Eu já inocenteio Eu já paguei A sentença Aí os quatro seres viventes Os vinte e quatro anciões Que nunca tinham o adorado Servia só o pai Não resistiu Olha o impacto Que tu casou no céu Eles caem no joelho Nos pés de Jesus E começam a adorar E a dizer Digno Tu és De tomar o livro De desatar o selo E de o ler Porque tu morreste Mas estáis vivo Tu venceste E trouxeste Para Deus Povo Língua Raça E nação O preto O branco O rico O pobre Agora pode adorar Sem véu Sem novilho Agora é direto Terra, céu, céu e terra Terra, céu, céu e terra Ei Ei